Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aí iniciando mais um vídeo São cinco e pouca da manhã E meu caminhão não pegou, Guzada Vamos tirar a amostra já Eu sou o primeiro da amostra O caminhão não tá pegando Tá louco O operador agora vai me gostar aí Pra ver se nós fizemos pegar, né A loucinha funcionou Aí Guzada Tá aí o brancão aí Achei funcionando Cê tá doido O chão não pegou É causa do som, né Guzada É causa do som Não tem outra Desligar a viz Vamos lonar agora E já vamos chamar Vai Guzada Cê tá doido Puxar a loninha O mais foda do graneleiro É a lona, né Guzada Mas Não dá nada A liberadora Vamos lá Chão Aí Guzada Dá o Patrick lá A receita marcando Tô Ouro piota Chão Olha lá ele Tu meu Deus Ali é o farolete Hoje eu já vou botar Já varquei os para-choques A noite eu ajeitei tudo ali direitinho, né Pra poder dormir Já inverti minhas baterias ali agora Por isso que se demonstrava a vocês Vamos lá Aê meu povo Aê ali Aê do bichão Olha aí Olha aí Aê Quem botou Perguia Foi nós Já temos indo Aê Já temos indo Os para-choques Meu Deus do céu A hora que der ali no posto Eles já vão montar Parar ali pra comer um pasto E alguma coisa ali Esquentar uma água pro mate E vamos dar Aê Ameida Parei no postinho do Edson aqui Vou esperar o velhador aqui E aí deixa eu mostrar pra vocês O que que eu vou fazer agora Vou olhar a água das baterias, né Olhar a água das baterias Uma não precisa olhar porque é nova, né Eu peguei na garantia Que é a que tá ligado o som Aí agora vou olhar da outra aqui Que é a mais velha no caldo, né Eu tenho quase certeza que tá baixa a água Porque daí o que que acontece, cruzada Uma é do som E a outra é da geladeira A geladeira é ligada em 24 E o som é 12 Só que o som Come muita bateria, né Nossa Nossa E aí agora eu vou tirar aqui, ó E vou dar uma olhada Tirar aqui e vou molhar a água das baterias Aí, Guzado, tem muita gente que não sabe, né Tem bateria que é lacrada Que não se olha a água E tem essas baterias aqui Que vai água, né Tem gente que não gosta, assim Eu particularmente gosto Porque essa aqui o cara cuida As que não vai água Quando pifa, ela pifa de vez, né Olha E tão baixa, Guzado Tá baixa a água das baterias Você viu Nós tiremos essas tampinhas aqui, ó Ai, acho que essa aqui não vai sair Ficou muito embaixo Negócio pra tentar tirar Olha, Guzado Já montei dois aqui, ó Só que essa lâmpada é diferente Que eu botei, né, Guzado E aí o que que acontece O faroleto fica saltado pra fora aqui, ó Não é bem certinho Igual as lâmpadas que eu tinha, né Olha aqui a diferença Deixa eu mostrar pra vocês, ó Ó, Guzado Essa lâmpada aqui, ó Ela é bem baixinha, ó Olha essa aqui, ó Que ela tem esse reator junto aqui, né Essa lâmpada aqui não presta, na realidade Pra falar bem a verdade Ela não presta Né Só que daí eu queria botar pra funcionar Botei ali Só que a hora que der Eu já vou ter que comprar Duas dessa aqui Só que essa aqui é muito cara, né, Guzado Mas fazer o que é boa Coisa boa é cara Aí agora eu vou montar o ladelar E aí já mostro pra vocês E bora ali, né, Guzado Ah, tu é Tu é que montei os faroletes No fim nem mostrei pra vocês ali, né Nem mostrei pra vocês Eu vou Tento pra Santamari A tisgueira carregou lá A última carga, né, Guzado Acabou aquele apuxado lá Aí nós vamos carregar ali em Cruz Alto Pra Cachoeira também, né Hoje não Vamos carregar só amanhã Que hoje é carnaval E aí, Guzado Eu vou Vou lavar o caminhão Vou chegar ali O vereador vai Nós vamos sair de noite sim Eu acho, né Pra ir cruzar lá Pra nós carregar amanhã Aí vocês vão vendo aí, beleza? Vamos acompanhando mais aí Daqui pra ali Vocês já vão vendo O taco do malaco Taca Né Tomar um banho depois ali Vamos lá O caminhão primeiro Vamos lá Bora, bora, né, meu povo Tamo aí Já tá caindo a noite No fim Cheguei em Santamari Meio rapidão ali Almocei Engurei a comida, né Nem comida Foi uma chuleta E um pão ali E um ovo Comi rapidão ali Pra lavar o caminhão, né Aí lavei o caminhão Que daí eu vou fazer uma ação, né, Guzado Agora lavei o cavalo E aí liberou a carga ali em Cruz Alta Aí era enrolar a van Tocando o lefiche ali Pra gravar E aí já engatei o caminhão E daquela função toda Aí tamo indo Vou parar aqui em Julho agora Pra pegar uma aguinha quente Que nós vamos chegar lá em Cruz Alta cedo Agora é oito horas Aí até nós fazer boia Então nós vamos tomar no matinho, né De Julho a Cruz Alta é 60km Aí é mesmo que dá um tapa Num cego, nem dos outros, né De Vereda nós temos lá Aí vou pegar Já mostro pra vocês O caminhão limpinho ali E eu vou fazer a ação De seis rodas de alumínio, né, Guzado Vai ser seis rodas de alumínio Ou sete mil no Pix Pra quem ganhar, né É uma açãozinha aí Eu tenho um monte de conta Pra pagar, né, Guzado Tem um monte de coisinha E aí eu vou dizer pra vocês Que o cara não ganha Claro que o cara ganha, né, Guzado Só que, tipo, pra quem tá precisando aí Seis rodas ou sete mil reais, né Querendo ou não É uma troca, né, Guzado Você me ajuda E eu ajudo vocês Que nem os outros Na situação que tá hoje em dia E sete mil reais Também ajuda muito, né E aí Vamos que vamos Aí, mas pra frente Eu falo pra vocês aí Como é que vai ser Como é que vai funcionar Beleza? Aí vamos acompanhando aí Bora que bora Chegando aí No tal do Júlio de Castilhos Ah, Guzado Ficou louco o caminhão Com esses faroletes Vocês não tão entendendo Deixa eu mostrar pra vocês A luz como é que ficou Aí, Guzado Aí tá só nos faroletes, ó Só nos faroletes Tá, meu caminhão Olha pra vocês verem A parte fica Olha aí, ó Só me quero leite, ó Vou ligar a luz Aí agora a luz, ó E é LED, né, Guzado Tudo é LED, aí, ó Olha aí, ó LEDzão Aí, Guzado Temos aí Enchendo a térmica O colocador Enchendo a térmica Eita A gente chama Tá em casinha Tá bom limpar a cuia Olha Mateirinha Limpar a cuia Pra chegar lá Tá sequinha já Tchau 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 Tchau